ideia flash aqui nós continuamos o estudo da caixa toráxica do peito do nosso tronco quando você pensa em fazer uma acentuação para cima com o peito ou para baixo naturalmente os nossos ombros querem ajudar e aí ele responde se fechando ou se abrindo e também por vezes o quadril tenta nos ajudar e ele encaixa junto quando a gente desce o peito quando sobe ele desencaixa isso acontece porque precisamos dissociar quadril tronco e outros e agora você vai ver um exercício que faz justamente isso vem comigo você viu que delícia de movimento quando você se senta e isola o quadril quando você estica os braços você isola o ombro e aí você pode passar a prestar mais atenção às suas costelas a movimentação do peito que é nada mais do que a subida que ele dá quando você respira e desce e agora você vai utilizar isso para dançar lindo né e pra que serve tudo isso geralmente nós fazemos o movimento de maneira inconsciente aí o ombro vai junto quando nós treinamos esse isolamento a gente traz consciência para esse movimento e aí nós passamos a ter duas opções ao invés de uma isso deixa a sua dança muito mais rica e também refinada você é bem-vinda bem-vindo habib do tacatá